Amor de rapariga A partir da minha vida eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais A partir da minha vida eu tô correndo atrás Amor de rapariga é que é bom Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem solução, só existe paz Ela não é só que nunca mais não é É a de uma loja de linda mulher Não tem se testar logo com você Não é pra testar, não tem o que eu quiser Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga é bom demais A partir da minha vida eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais